Olá, amiguinhos! Bom dia! Vou arrumar minha cama! Você deveria pentear seu cabelo de manhã! Eu já estou tampa! Uau, 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 uau! Ei, galerinha! Oi, gente! Oi! Posso brincar com vocês? Não! Por que não? Você é muito pequena! Vai embora, vai embora! Ah! Eu tive uma ideia! Olhe! Calipsou! Espere! Agora estou pronta! Eu estou muito alta! E agora o chiclete! Eu vou ganhar! Não, você nem sabe brincar! Ei, galera! Vamos brincar juntos! Não, você é um bebê! Você é um bebê! Um bebê? Uhum! Eles não querem brincar comigo! Hum, eu vou lá falar com eles! É! Ei! Hã? Vocês dois vão brincar com ela! Hum! Hum! Tá bom! Pegue isso! É! Ai! Ops! Muito divertido! Muito divertido! Au! Desculpa! Hum! Ah! Já chega, bebezinho! Hum! Ah! Vá! Vá! Vá embora! Vá! Vá! Pode ir! Tchau, tchau! Ah! Hum! Eu não sou um bebê! Vou usar meu celular! Alô? Animais! Hoje? Aham! Pode mandar! Aham! Sim! Sim! Estou esperando! Tchau! Eba! Eles estão aqui! Uau! Um coelho! Cachorrinhos! E um porco! Frangos! Coelhos! Pintinhos! Gatos! Olha isso! Nós queremos brincar também! Podemos brincar com você? Vão lá! Vamos ver a sua altura! Nós somos muito altos! Não podemos brincar? Tchau, tchau, galera! Hum! Ah! Aqui! Podemos brincar com vocês agora? Aham! Pode entrar! É! Um coelhinho! Um coelhinho! Um coelhinho! Ele está dormindo como um bebê! Os olhos dele são vermelhos! Tão fofinho! Tão fofinho! Ei, galera! Se gostaram do vídeo, deixem um like! Tchau! Olha esse gatinho! Olha esse gatinho! Mimiu! Mimiu! Tchau!